11 horas e 50 minutinhos, olha só que já tá aqui tudo preparado pra gente fazer o primeiro sorteio do Semanas Premiadas. Olha só que show de bola, você tá verificando aqui, essa primeira urna aqui equivale ao dia do sorteio. Lembra que ontem quando a gente tava conversando, a gente disse pra você que aqui no canhotinho, aqui em cima aqui do jornal, viria um número, um número em branco, né, no branco viria os númerozinhos e bem na frente vem o número do dia. Então, o primeiro dia, né, foi ontem, a gente traz pra você aí, a gente já mostrou pra você o jornal ontem e hoje é o primeiro sorteio. Esse aqui é o nosso jornalzinho que vem aqui pra TV todos os dias. Você tá verificando aqui que tá escrito cortesia? Porque é claro que os nossos jornalzinhos, jornaizinhos não virão com os números porque nós não vamos concorrer, porque a gente é da casa, né, o pessoal da casa não concorre. Mas você que tá aí do outro lado, pode comprar o seu jornal e mais de mil pontos de vendas espalhados por toda a cidade, nos terminais de ônibus, vai comprar o seu jornal, só que o de hoje você já vai participar amanhã. Então, quem comprou o jornal aí de ontem, o Amaral tá me corrigindo aí, hoje, começa a comprar hoje, então hoje já tem o numerozinho aí, um, né, e você já vai concorrer a partir de hoje. Amanhã vai vir o jornal com o número dois e aí amanhã a gente vai fazer o sorteio do número dois. E aí você vai comprar quantos jornais você quiser. E quanto mais jornais você comprar, maiores são as suas chances de ganhar. Atenção, hoje a gente vai sortear o jornalzinho do primeiro dia, do dia um, como você tá verificando aqui. E você que for sorteado hoje, tem que vir amanhã pegar seus cem reais. Se você não vier, amanhã quando a gente for sortear o segundo dia, a gente vai sortear duzentos reais. Então vai ter até o final do programa, é isso, Ivan? É até o final do programa. Até doze e vinte e cinco, até o final do programa, você tem que chegar. Porque o sorteio sempre vai acontecer no final do programa. No jornal, quando você compra o jornal, tem o regulamento, ó, tá vendo? Aqui tá todo o regulamento aqui, explicando direitinho como é que serão esses sorteios. Então, você que comprou o seu jornal, olha só, tem até doze e vinte e cinco pra comprar o jornal, hein? Pode comprar, que você que tá comprando o jornal hoje, do primeiro dia, pode ganhar hoje cem reais e tem que vir buscar amanhã, senão acumula o prêmio, viu, Amaral? Muito bem, é bom lembrar você que vai participar de semanas premiadas, que vai não rasgue a capa do seu jornal. É importante você não danificar o selo, nem a capa, manter tudo intacto e principalmente, não ganhou no sorteio, não deu certo lá a combinação guarda, porque no prêmio maior, no sorteio maior dos trinta mil reais, mais uma motocicleta, você vai participar de novo. Então vai colecionando, primeiro, segundo, terceiro, quarto, décimo, trigésimo dia, vai colecionando direitinho porque você ainda tem um sério, oh, que risco bacana, né? Risco de ganhar trinta mil reais, não é brincadeira, não. Faça que nem a Márcia Lasma aí, olha. Assim o jornal, viu, minha gente? Olha, pega a frente, aquele destaque que às vezes é da página trinta e quatro, vinte e quatro, trinta e dois, hoje é da página trinta e dois, guarda o jornal assim, porque no dia vinte e seis de setembro, a gente vai ter o agora é festa e vai sortear essa premiação que o Amaral acabou de dizer. Trinta mil reais, mais uma moto. É extremamente importante que você mantenha o seu jornal em perfeitas condições, sem rasuras, sem risco de caneta, sem nada disso, pra chegar lá no dia vinte e principalmente tomar cuidado aqui com o código, não pode ter nenhuma rasura, óbvio, né? Porque senão a gente não vai garantir a legitimidade do seu jornal. Então você precisa guardar o jornal intacto, bem assim, bem completinho assim, que você além de ganhar com o correio aí todos os dias a cem reais, você ainda pode ganhar trinta mil reais e mais uma moto no Agora é Festa para os jornais comprados até o dia vinte e cinco de setembro. Dia vinte e seis vai ser o sorteio. Fique ligado que ainda no programa de hoje a gente vai fazer o sorteio desse primeiro dia. Amaral. Muito bem, por enquanto tem destaque de polícia na tela do programa da comunidade. Você vai acompanhar informações sobre a prisão de um homem foragido desde janeiro deste ano por homicídio. E aí ele acabou preso pela especializada em proteção à criança e ao adolescente, só que desta vez a suspeita é de estupro. Na tela do Agora os detalhes a gente acompanha. Solta aí. Segundo a polícia, Rogério foi condenado a dezoito anos de prisão por homicídio de uma jovem de vinte e oito anos em dois mil e oito. Ela foi espancada até a morte por se recusar a ter relações sexuais. Em janeiro deste ano, ele fugiu do complexo penitenciário Anísio Jobim. E agora em janeiro ele conseguiu o benefício de progressão de regime, passou para o regime semiaberto e ganhou uma saída temporária de sete dias e de lá nunca mais voltou com paz. Mais uma vez atraído pelo desejo sexual, Rogério Borges Mendonça, três meses depois que estava foragido do semiaberto, fez mais duas mulheres vítimas de violência sexual. Só que desta vez, adolescentes de apenas 17 anos de idade. Uma delas, depois do ato, ele tentou matar com golpes de faca. Agora ele é suspeito de cometer vários estupros. Dois foram confirmados pelas vítimas. Em depoimento, ele disse como agia. Ele primeiro, ele falava, pregando o evangelho, falava que tinha ali uma pessoa que estava sendo revelada para ele por um emprego. Chegava até ela, chegava até ela e dizia que tinha emprego para ela num shopping, numa loja no shopping. Depois levava, dizia para ela que a pessoa que estava fazendo essa seleção estava numa chácara. Ainda segundo a polícia, ele abordava as vítimas no terminal de ônibus da Zona Norte. Nesta foto, ele teria tentado fazer mais vítimas em um shopping na Zona Leste. Ele vai responder por estupro e tentativa de homicídios. Não está nem aí, né? Está sorridente na foto, né? Não está nem aí, está sorrindo. O que é, Marcinha? Eu acho que na cabeça dele, ele tem algum motivo para rir. Porque a gente não consegue achar uma justificativa, uma explicação para esse homem estar rindo desse jeito, né, Amaral? A gente vê aí uma atuação dele arbitrária, ilegítima, ilegal, se aproveitando da inocência de meninas para poder fazer uma barbaridade como essa, que é estuprar essas garotas. Aí, Amaral, a gente discute aqui o que você deve falar, claro, né, para suas filhas, o que eu ouvi também. Não fale com estranhos, não converse com estranhos, não dê ouvido para estranhos, porque nem todos os estranhos são bem intencionados. Esse caboclo aí usava o momento em que a gente está aí, todo mundo está fragilizado, todo mundo sempre pensa em arrumar um emprego, se aproveitava da inocência dessas meninas, porque com 17 anos... Inocência e necessidade. E necessidade, exatamente, para essas meninas aí, e usava isso. Olha que covardia, é uma pessoa extremamente covarde, claro que estuprador, é covarde, eu não posso nem querer que ele tenha alguma noção nesse momento, e usava da inocência e da necessidade dessas meninas, que precisavam trazer de alguma forma algum sustento para a família delas, e que iria ajudar no sustento da família, e fazia uma barbaridade como essa, e ainda tira a foto rindo, Amaral, rindo. Vê se pode uma coisa dessas. Vou pedir para o Cristiano Loureiro colocar a foto dele mais uma vez, e colocar na tela cheia, que é pra... Geralmente tem, né? Infelizmente, tem outras vítimas. Algumas têm medo de se pronunciar, mas eu gostaria que você, caso identifique essa pessoa, essa pessoa que aparece aí na sua tela, este homem tem um desvio de comportamento, um estuprador perigoso, que inclusive tentava matar a vítima. Se você identificar, procure a polícia. Eu quero dizer ainda que esse tipo de caso, esse tipo de processo é mantido em sigilo. Seu nome não será divulgado, mas no momento em que você aparecer lá, você vai gerar mais um processo contra ele. Vai endossar mais uma acusação contra ele. E tudo isso, somado, vai ajudar a mantê-lo o maior tempo possível, preso, fora da vida em sociedade, causando os prejuízos que ele vinha causando, de maneira covarde, se aproveitando da necessidade, da inocência das pessoas, para logo depois, de uma maneira covarde, como bem disse a Márcia Lasmar, ameaçá-las e estuprá-las. Márcia. É uma pessoa doente, Amaral. Eu vou te falar uma coisa. Uma pessoa doente, uma pessoa que precisa, sim, ser presa, ser retirada da sociedade e ser tratada. Ele precisa ser tratado. Estou dizendo que ele é incapaz de responder pelo crime que ele cometeu, não, pelos crimes que ele cometeu. Mas ele precisa ser tratado. Porque o ser humano que não consegue segurar a sua libido e fica aí agredindo e maltratando as meninas aí da cidade, precisa de tratamento. 11 horas e 59 minutos, a gente vai trazer mais informações para você. Dessa vez, informações aí de dois homens que chefiavam uma quadrilha. Uma quadrilha especializada em assaltos a bancos. Eles atuavam em pelo menos seis estados e foram presos em duas cidades do interior do estado do Ceará. Outros dois homens, também da mesma quadrilha, já haviam sido presos aqui em Manaus, viu, Amaral? Eles são Pedro Silva Filho, conhecido como Pedro das Vacas, e Lerivelto Maia Silva. Eles são suspeitos, inclusive, do assalto ao Banco do Brasil em maio deste ano, de onde foram roubados cerca de 250 mil reais. E atuaram, inclusive, aí, eles renderam o gerente da agência, fizeram a família do gerente de refém e obrigaram esse homem, esse trabalhador, a ir até a agência e retirar a quantia. Na fuga, eles chegaram a incendiar um carro. Olha aí imagens do carro incendiado, Amaral. Um modo de operação muito parecido com aquele que foi registrado em um banco lá da Zona Leste da capital, quando os bandidos, Márcia Lasmar, renderam também a gerente, o filho dela, ameaçaram o filho de morte e fizeram com que ela fosse até o banco e retirasse o dinheiro. Então, é uma maneira de operação muito parecida com a que aconteceu em Iranduba, na agência do Banco do Brasil. O caso foi em maio e a polícia dando resposta por meio do trabalho, trabalho de inteligência e da cooperação interestadual. A gente já falou sobre isso, inclusive, aqui no programa, Márcia. E, Amaral, é importante a gente trazer aí, porque todas essas atuações, todas essas ações dessas pessoas envolvidas nesses assaltos a banco aí, tem um modus operandi. Como diz a delegacia aí, os inquéritos policiais, quando estão em investigação, eles tentam averiguar, analisar coincidências entre as ações para se chegar a esses autores. E, nesse caso aqui, já existe uma coincidência. Você muito bem lembrou aí o caso da gerente, que teve também aí a família, né, sido mantida em cárcere, enquanto ela acabava atuando no furto aí, né, tentando defender o filho, né, e esses homens acabaram assaltando a agência mediante violência, porque ela foi, de certa forma, sofreu violência psicológica, de certa forma, porque teve que ir levar esses bandidos até a agência. Então, tudo isso é analisado pela polícia, pelos investigadores da polícia civil, para se chegar à autoria desses assaltos. E, nesse caso aqui, já existe uma similaridade. Então, agora, eu tenho certeza que a polícia vai ouvi-los, vai registrar os depoimentos desses homens e tentar identificar se eles também não tiveram envolvimento com esse outro assalto aí, viu, Amaral? Porque é assim que se chega às autorias e, principalmente, se desvenda uma série de assaltos com determinadas prisões, porque eles agem, sempre deixam um vestígio, sempre deixam uma pista para a polícia, Amaral. Muito bem, são 12 horas e 2 minutos, nós vamos mudar de assunto para falar sobre os casos de chikungunya, febre chikungunya, registrados com transmissão local, que fizeram a vigilância sanitária atuar de maneira intensiva no combate aos mosquitos Aedes aegypti, que são os mesmos mosquitos que também transmitem a dengue. Vamos acompanhar a reportagem. Salta aí, diretor. Com a circulação do vírus da febre chikungunya e a transmissão local da doença na cidade, os órgãos de saúde estão em alerta. Isso realmente nos coloca em situação de alerta, porque a doença realmente pode se reproduzir dentro da capital. Consequentemente, nós temos que intensificar a questão do controle vetorial. É importante ficar atento aos sintomas da febre chikungunya. Febre alta, dores nas articulações e no músculo, dores de cabeça e manchas vermelhas na pele. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, só neste mês, quatro casos de chikungunya foram confirmados. Todas as pessoas infectadas são da mesma família, moram em casas próximas aqui no Dom Pedro. O Ministério da Saúde já foi notificado. As três mulheres e um homem com idade entre 48 e 72 anos estão em observação médica e passam bem. Cerca de 650 casas no Dom Pedro, na zona centro-oeste, foram detetizadas. E a população, orientada. Essa ação está sendo realizada nessa área. Também nós já fizemos um bloqueio mecânico, onde as equipes passaram visitando a casa dos moradores, orientando, pesquisando o foco de mosquito, eliminando, fazendo tratamento focal. Em uma distância de 500 metros das casas, o fumacê passava para eliminar a suspeita de criadouros do mosquito. A população já sabe o que deve ser feito. Não deixando água acumulada, essas coisas assim, garrafas. Geralmente, não deixo água em pneus, garrafas emborcadas, baldes, e o vaso de planta, de flores. Todo mundo já conhece os cuidados que são necessários, na verdade, para evitar a proliferação do mosquito da dengue. E tem que colocar isso em prática diariamente, principalmente ali na zona centro-oeste da capital, no Dom Pedro, onde esse foco foi encontrado. A febre chikungunya é complicado, o tratamento é difícil. Você vai tratar simplesmente os sintomas, que são dores fortíssimas em todas as articulações. E isso não dura só uma semana ou duas, como é o caso da dengue. Dura meses, então tem que se evitar. É uma febre complicada, Marcelo Asma. Tira as pessoas, inclusive, do ambiente de trabalho por muito tempo. Imagina, já está vivendo um momento de crise. Aí uma epidemia de febre chikungunya quebrou de vez. Pois é, Amaral. É importante que eu estava olhando agora para ti aqui, justamente a gente relembrar esses sintomas. Porque a gente, quando ouviu falar a primeira vez da febre chikungunya ali, foi muito comentado os sintomas e tudo. E nesse momento aqui, como a gente baixou um pouco aí a situação, as pessoas podem não se lembrar. Você imagina, quem já teve dengue aí, chega a ficar uma semana, uma semana e meia fora do trabalho. Tamanha as dores que causam nas articulações. Agora imagine você ficar seis meses com essas dores. É isso que a febre chikungunya, infelizmente, causa nas pessoas aí que são atacadas pelo mosquito da dengue. Atacadas, que eu digo literalmente, porque você fica riada. Você fica aí prostrada. Então, e pode matar. A gente não pode esquecer que a dengue tem aversão hemorrágica e que pode levar ao óbito, pode levar à morte. E o chikungunya também. Então, é importante ter esse cuidado e principalmente evitar a proliferação do mosquito da dengue. Doze horas, nove minutos daqui a pouco depois do intervalo. Aliás, doze horas, cinco minutos corrigindo. Já, já depois do intervalo tem destaque de polícia. Vamos trazer informações sobre uma operação da Polícia Federal que desencadeou a apreensão de pelo menos 570 quilos de drogas. Isso aconteceu no ramal do Pau Rosa, na zona rural de Manaus. E depois do intervalo, vamos trazer os detalhes para você que nos acompanha.